E na Living Talks Make a Difference desta semana temos, ou tenho aqui comigo, a Daniela Ferreira. A Daniela que é a Star do ano do DMC Espanha, o nosso Destination Management Company. Portanto, uma empresa, uma área de negócio da Living Tours que se dedica à organização de circuitos em toda a Espanha e também combinado depois com o DMC Portugal, portanto, conseguimos fazer aqui roteiros, circuitos em toda a Península. Mas, de qualquer maneira, o DMC Espanha dedica-se à Espanha continental e ilhas, Baleares, Canárias. Portanto, Daniela, já domina aqui Espanha na totalidade, certo? Sim, sim. Já relaciona-se super bem. Quantos idiomas é que fala? Três. Três idiomas, muito bem. Por agora, boa. Estamos sempre a evoluir e crescer. Sim, sim. Portanto, Daniela, foi um prazer entregar-lhe o prémio, a distinção de Star do ano, porque a sua líder direta, portanto, a Mariana Silva, a líder do departamento de DMC Espanha, estava no Brasil a participar num roadshow do Turismo de Portugal, mas também foi interessante ver que no momento em que eu lhe entreguei e, portanto, e que lhe li o discurso que a Mariana lhe preparou para si, portanto, a Mariana fez uma ligação indireta e, portanto, esteve presente também a ouvir a nomeação e, portanto, acabou por estar aqui presente a entregar o prémio. Portanto, eu fui o que tive o prazer de lhe entregar em nome dela e, portanto, foi sem dúvida aqui uma honra. Daniela, você é aquela pessoa super profissional e, depois, é aquela pessoa que está ali muito sorrateiramente, muito caladinha, mas depois é aqui um avançado estilo Cristiano Ronaldo, que pega na bola e pau, 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 golo. Ou seja, a Daniela não gosta de perder nem a feijões, portanto, a Daniela está ali super concentrada para fechar negócio. Ela adora, portanto, concretizar, ou seja, não só fechar, mas também depois, na organização de todo o circuito, é super cuidadosa com, no dia anterior, ligar para parceiros, para clientes, ver se está tudo conectado, para ver se tudo corre bem, portanto, ali nos últimos dias, no dia anterior, a acontecer algum serviço com alguma dimensão, que é aqueles que a Daniela mais gosta de fechar, é serviços com dimensão, com alguma... E, portanto, mas noto perfeitamente na Daniela que fica aqui um bocado... Quando não conseguiu fechar aquilo, ela fica o mesmo... fica um bocadinho, assim, tirada do sério, não conseguiu fazer... Você sempre foi, assim, muito competitiva na sua vida, enfim... Eu acho que sou competitiva na medida certa, porque, efetivamente, as vezes que eu fico mais chateada por não fechar alguma coisa é quando me empenho mesmo a fazer aquilo, tenho todo o potencial para fechar e depois, por algum fator externo, não acontece. Isso aí, sim, fico mesmo chateada e acho que é mesmo quando me tira mais do sério, porque... Porque, daquilo que depende de nós, tem tudo para dar certo, só que depois, a única coisa que não depende, que, às vezes, leva tudo para a água abaixo e, sim, já é um bocadinho frustrante. E, conto-nos um bocadinho, Daniela, sei que a vossa líder direta é uma inspiração. Notou-se isso quando fomos para tirar uma fotografia. Você teve o cuidado de... Eu também tenho que colocar aqui a nossa líder presente nesta entrega, porque, efetivamente, é uma inspiração para si. Dá-me a sensação, não a ser para si, mas para os restantes membros da equipa do DMC Espanha. Fale-nos um bocadinho da sua líder, o que é que sente no dia-a-dia ao trabalhar com a Mariana? Sentiu-se, teve a formação necessária? Sente que tem o apoio diário dela? Consegue ter uma abertura regular com ela? Expor problemas, debater ideias? Conte-nos um pouco como é que é. Sim. Quando pedem por falar da Mariana, é engraçado porque eu só me vejo coisas boas à cabeça. Porque, efetivamente... Por algum motivo é. Exatamente. A Mariana é aquele tipo de líder que é muito preocupada e eu, quando entrei aqui, não tinha formação, não tinha conhecimento da função de dia. E entrou como um estágio profissional. Sim, sim. Exatamente. Como um estágio. E depois do estágio permaneceu e, portanto, tornou-se neste furacão de vendas. Sim, mas quando entrei eu não tinha experiência profissional. Então, vim para ver o que é que ia dar, o que é que ia acontecer. E para aprender, não é? E para evoluir e, portanto... E tenho noção que o acompanhamento que tive da Mariana nos primeiros meses foi fundamental, porque ela estava muito comigo, ajudava-me muito a fazer as coisas e, depois, quando eu ainda estava naquela fase de ainda ver como é que funciona a dinâmica e assim, eu estava a trabalhar com ela. Ou seja, ela estava a trabalhar e eu estava a aprender o que ela estava a fazer. Mas nota-se que o vosso departamento tem um carinho especial com ela. Sim, sim. O ano passado, na nossa Summer Party, ela, por acaso, foi no dia de aniversário dela e vocês, internas dentro da equipa, reuniram-se, compraram-lhe uma faixa de... De aniversariante. De aniversariante. De aniversariante, um bolo e também um prémio, uma distinção. Ah, sim, sim. Demos-lhe um Oscar. E, portanto, deram-lhe um Oscar, exatamente. Recordam-se, vagamente, que, portanto, isso demonstra muito que é uma líder nata, naturalmente, mas que vocês o reconhecem e, portanto, isso é fantástico de ver essas ações. Sim, porque a Mariana tem muito a postura de ser uma líder presente e compreensível. Eu acho que isso é muito importante, porque, acima de tudo, ela não se esquece que nós somos pessoas que estamos ali e, se tivermos um dia que estejamos mais em baixo ou assim, sabemos que contámos com a compreensão dela para isso e que, no que ela puder, também ajuda-nos. É mesmo por aí o facto dela ser muito aberta às nossas opiniões, de contar sempre connosco quando quer alterar alguma dinâmica ou assim, tem muito em consideração o que nós achamos. Isso também faz com que nós nos sentamos bem na equipa e... Claro, claro. E que gostemos também. E depois, como equipa, no fundo, há os resultados esperados e, portanto, e é o que a permite também ter este background e este apoio todo para depois conseguir concretizar as suas vendas que tanto gostam, mas também não só a venda, mas o cuidado que depois têm no dia-a-dia, quando estão a decorrer as operações em Espanha, enfim, sejam grupos de maior dimensão, sejam grupos mais pequenos, sejam famílias, portanto, para que tudo corra pelo melhor, portanto, há sempre aqui um apoio. Eu recordo-me, por exemplo, o ano passado nós estávamos na Fitur e vocês estavam aqui a organizar, enfim, que trataram de toda a operação de visita da Embaixada da Índia, assim, ou do Ministro de Turismo da Índia, portanto, que estava em Madrid, portanto, e vocês aqui completamente, e depois eles queriam fazer uma alteração, já era quase meia-noite lá, aqui ainda eram onze da noite e, portanto, eles queriam alterar o roteiro todo e, portanto, vocês estavam aqui no back-office prontas para os ajudar, para que nunca deixámos na mão os nossos convidados e, portanto, é isto que faz ser diferentes, é isto que faz ser livre em cotidianos, é estar aqui atentos aos detalhes e disponíveis para os nossos queridos convidados, que são, naturalmente, a razão da nossa existência. Muito bem, Daniela, e agora falamos um pouco de si. Sei que fez um Erasmus em Itália, um Erasmus em Itália em pleno 2020, ou seja, a imagem que nós víamos de Itália, enfim, que foi um dos países da Europa e talvez do mundo mais em que a Covid se mais fez sentir. Enfim, o que eu me lembro do início da Covid eram caminhões, caminhões do exército com cadáveres para balas comuns, coisas do género, portanto, em que estava mesmo muito dramático e, portanto, estávamos em Março, Abril, Meio, era este o cenário que se via em Itália e a Daniela resolve ir para, em Agosto? Em Agosto. Em Agosto, ir para a Boca do Lobo e para Itália fazer um Erasmus. Portanto, você tinha 20, menos? 21. 21. Portanto, com 21 anos, não ter aqui qualquer receio de se ir meter assim, portanto, sei que foi para testar aqui a capacidade dos seus pais, não é? Ou seja, nos conta-nos como é que foi essa experiência, não teve receio de ir para um país onde ninguém, eu recordo-me que as primeiras vezes que tivemos aqui turistas que vinham de Itália, portanto, toda a gente sabia que Itália estava num terror, portanto, quase que já ninguém queria fazer um transfer a um italiano porque, efetivamente, vai trazer o vírus e vai ser aqui o meu medo, portanto, e você decide, não, não, Covid, o que é que é isso? É para ser, é para ser. Portanto, isto foi março, abril, maio, portanto, nesta altura está a decidir ir para Itália, portanto, em Agosto, lá aparece a Daniela para um Erasmus, certo? Sim, isso foi uma oportunidade. Eu estava inscrita no departamento e no programa Erasmus da Universidade e quando a oportunidade surgiu, a coordenadora ligou para mim e para uma amiga minha, porque nós estávamos inscritas e nós queríamos fazer alguma experiência em Erasmus, surgiu aquela que era uma experiência de curta duração, foram 10 dias, em Itália. Ou seja, mas Erasmus 10 dias em Itália? Sim, foi um projeto do programa Erasmus, não foi Erasmus de estudos, mas foi um projeto de curta duração. E eu lembro-me perfeitamente que era, tipo, final do dia, quando eu recebi a telefonela e eu disse logo sim. Eu nem pensei, eu disse logo sim, eu vou, pode contar comigo. Seja em Itália, seja no fim do mundo, eu vou. Eu vou. E depois, quando me sentei para jantar e estava a dizer aos meus pais, é que me caiu a ficha. Que era Itália. Para onde é que eu ia. Mas nem por um momento eu pensei em desistir, nem nada do género disso. É assim, aqui também há Covid, se eu tiver que apanhar também, posso apanhar aqui, vai correr tudo bem, é uma experiência, vai dar tudo certo. Mas a verdade é que o drama era pesado, ou seja, porque mesmo viajar, mesmo dentro da Europa, a probabilidade de nós nem que fôssemos por dois dias ou três, podíamos apanhar o Covid e tínhamos que ficar em quarentena durante 14 dias, no aeroporto ou coisas do género. Por exemplo, recordo-me que no IME, em janeiro, nós para irmos fazer a FITUR em 2021, fomos, mas decidimos ir de carro porque a probabilidade de irmos de avião, tínhamos que fazer testes Covid, uma coisa assim, era dramática e, portanto, e fomos de carro e ainda bem, porque entretanto, uma colega, a sua líder, Covidou, portanto, ou seja, conseguiu trazer o Covid e, portanto, ir de carro foi fácil de a transportar, mas enfim, isto naquele momento não estava fácil e, portanto, encarar assim este problema é uma milhão de armas. Opa, foi uma oportunidade que surgiu e tinha que ser aproveitada, porque eu acho que essas oportunidades vêm até nós, há que aproveitá-las e conhecer sítios novos e ir para um ambiente fora da minha zona de conforto é das coisas que eu mais gosto de fazer. Está num local perfeito, está na Living Tours, é mesmo isso que nós queremos, é esta coragem. Vamos, vai correr bem, depois, se acontecer alguma coisa, depois lida-se com isso, agora vamos e aproveitá-los, depois pensa-se no resto. E sei que, como se não bastasse, não há uma sem duas, portanto, a Daniela, um ano depois, não, agora depois de 2022, portanto, início de 2022, decide ir fazer outro programa de Erasmus, desta vez para a Polónia, precisamente, a República Checa, sim, ou seja, sei que ia numa viagem... Sim, eu fui para a Polónia, mas o projeto era na República Checa. O projeto era na República Checa e, portanto, a Daniela vai para a Polónia e, no momento que se desloca para a Polónia, reventa a guerra da invasão da Rússia na Ucrânia. Portanto, sei que me contou aqui que teve uma experiência fantástica e que foi na ligação da Polónia até a República Checa, com refugiados de guerra, com crianças que inclusivamente partilharam uma refeição consigo ou o pouco que tinham para comer partilharam consigo, portanto, é bom percebermos como é que, num momento dramático deste, uma criança ainda consegue, tipo, o pouco que tem de partilhar, portanto, isto aqui é uma grande demonstração da humanidade e, portanto, conta-nos como é que foi essa sua experiência de viajar com este grupo, enfim, muitas pessoas que vinham refugiadas, que são como todos nós, mas que sofreram uma invasão e, portanto, tiveram que fugir, não é? Ou seja, dramas. Conta-nos como é que foi essa vivência. Sim, e esse projeto eu já pensei antes de aceitar, mas, mesmo assim, eu queria ir. Portanto, eu pensei, ponderei-me, espero que fique ok, mas se a Polónia estiver inserida na guerra, nós também vamos estar, porque nós estamos todos na União Europeia e, indiretamente, vamos estar também. Então, foi naquela, olha, vamos também. O que eu tive com a mesma amiga que foi comigo para a Itália, porque nós vamos as duas para todo lado, então, falei, vamos também. E o projeto era na República Checa, numa cidade muito fronteiriça com a Polónia, então, compensava-nos ir para o aeroporto de Cracóvia e nós ficámos lá um dia alojadas e depois fomos de comboio da Polónia para a República Checa. E foi aí na viagem do comboio, eu lembro-me perfeitamente, que eu estava tão chateada nesse dia, porque eu tinha-me esquecido do meu carregador de telemóvel no hotel e eu ainda tinha 10 dias. Hoje em dia ninguém vive sem um carregador ou sem um powerbank para viajar. Para mim aquilo era um problema enorme, eu não tinha powerbank naquele momento, não tinha nada, não tinha carregador e ainda tinha 10 dias de viagem pela frente, porque eu estava no início da viagem, ou seja, como é que eu ia sobreviver sem carregador de telemóvel? E depois eu entro no comboio a reclamar, porque me esqueci do carregador, e deparo-me com aquela realidade e eu fiquei tipo, epá, eu sou meio pequenina, porque eu estou aqui a queixar-me do carregador. Quando pensámos que a nossa cruz, que é pesada, afinal, há de cruzes bem maiores. E depois eu olho à minha volta e é tipo gente com sacos, com roupas, tudo lá para dentro, foi tudo que conseguiram trazer, vinha em sacos de compras mesmo. E o meu lugar no comboio, eu e a minha amiga, ficámos ali no meio de uma família ucraniana, e essa família tinha um menino de 8 anos, que ia ao meu lado, depois tinha a senhora, que era a avó dele, que ia ao lado da minha amiga a falar com ela, então nós tivemos ali duas perspectivas muito diferentes, porque ela teve a perspectiva da maioridade e eu tive das crianças, então as duas igualmente pesadas, mas diferentes. E eu sei que o menino, a determinada altura, estava assim a olhar muito sério para mim, eu sorri-lhe e foi quase como se era tudo que ele precisava ali, então eu lembro que tive 5 horas de viagem, mais ou menos, 5, 6 horas de viagem, e nessas 5 horas nós íamos a jogar jogos no telemóvel, íamos a jogar jogos tradicionais, com o risco de ficar sem bateria, e eu esqueci-me completamente que eu não tinha carregador de telemóvel e cheguei à República Checa sem bateria, mas não importa, valeu a pena. E sei que a determinada altura, a mãe tira uma santa para dar ao menino para ele comer, e a santa era literalmente duas frateias de pão e duas colheres de alface lá dentro, e uma maçã. E mal ele abre aquilo, ele dá-me para eu comer, mas mesmo que eu estivesse óbvio... Eu acho que ele não gostou da alface e disse que, ao menos, estou a brincar. Eu acho que mesmo que eu estivesse com muita fome e não ia conseguir aceitar, porque aquilo é ali um cenário que só se via na televisão, é diferente vivenciar aquilo que se via nas notícias. E eu disse que não queria, então ele deu-me a maçã. Eu disse-lhe outra vez, eu não quero porque tenho aqui bolachas. E eu tirei um pacote de bolachas, que eu, por acaso, tinha comprado, por coincidência, antes de entrar no convóio, que era um pacote de bolachas de chocolate. E quando eu abri aquilo, o sorriso dele foi tão grande que eu fiquei, olha, isto é para ti, com suas bolachas. Eu já nem bolachas quero comer. Dizem-lhe as bolachas, guarda, como agora as quiseres, guarda-as para depois. Mas ele teimava que tinha que mudar alguma coisa. E então, quando eu estava a chegar, quando comentei que estávamos a sair de convóio, ele deu-me uma pulseira de brincar. Uma pulseira, tipo daquelas das crianças, ainda a tenho lá em casa. E ele deu-me e disse-me assim, agora temos uma coisa igual. E eu fiquei... Eu nem tive coragem de chorar, porque era tão ingrato ele e sem problemas nenhum estar a chorar ali no meio, não é? E eu daqui que não tenho problema nenhum. A criança não estava propriamente a viver o mesmo drama, não é? Apesar de tudo para ele. Mas o momento mais pesado foi quando ele ouviu a avó falar do pai. Porque a avó estava a desabafar com a minha amiga e mencionou ali o nome do pai dele. E ali ele fraquejou um bocadinho, mas pronto. Ficou a perceber que o pai que estava e que tinha ficado para... Sim, ficou lá, sim. Muito bem. Joana, e agora fala-nos um pouco sobre a start do ano. Portanto, como é que foi? O que é que representa para si receber este prémio, esta distinção de start do ano da Living DMC Espanha. Portanto, conto-nos como é que ia. Foi muito bom. Foi gratificante, acima de tudo. Porque recebia relativo ao meu período de estágio ainda. Boa. E eu não estava com muita expectativa de receber, porque qualquer pessoa da equipa era uma justa vencedora. Vocês têm ali uma excelente equipa, sim, verdade. Não havia ali uma distinção clara de quem é que ia receber. Pelo menos eu não acho. E então não estava com muita expectativa. Estava naquela, pronto, se ganhar, boa, fixe, é bom. Mas se não ganhar, está tudo certo, porque é justo na mesma, porque qualquer pessoa merecia ganhar. Mas é muito gratificante ver que o empenho e a dedicação que tive durante o ano anterior, que são reconhecidos e valorizados. É sempre muito bom. Excelente. E agora conto-nos para determinarmos o que é que é para si ser livre-inturiana. Quais são aqueles valores? O que é que se sente aqui no dia-a-dia? Levantar-se todos os dias para vir trabalhar para uma empresa, para um local de trabalho onde se passa muitas horas. O que é que sente aqui que nos diferencia, que nos distingue do mercado, de empresas na área do turismo, enfim. O que é que mais valoriza aqui dentro da empresa e sente realmente que é bom trabalhar cá? Eu acho que internamente, nenhuma dúvida, que é o ambiente que se tem e que se vive aqui dentro, entre toda a gente, entre toda a empresa. Porque eu não, não houve um dia ainda que tivesse aquela sensação de acordar e, Paulo, acho que tenho que ir outra vez para aquele sítio. Não acontece isso. Toda a gente aqui se dá bem, toda a gente... Eu, quando entrei aqui, fui super bem integrada, fui super bem recebida e isso também dá uma vontade diferente para o futuro, para receber quem vem também. E é muito isso. Depois, a própria empresa tem muitas dinâmicas que servem e que nos motivam. Porque nós sabemos que, enquanto continuamos a apresentar resultados, depois vamos ter também esse payback do outro lado. E é muito bom e acho que isso é fundamental também, sim. Muito bem. Daniela Ferreira, a merecedora aqui do Living Star 2024 na área da DMC Espanha. Portanto, muitos parabéns, Daniela. Você foi naturalmente a justa vencedora. Tenho naturalmente colegas que estariam e que seriam merecedores, mas os meus parabéns é pelo seu desempenho que o conseguiu e, portanto, esperámos e continuámos aqui à espera do seu excelente resultado, do seu papel de avançado aqui para fazer e fechar e concretizar negócio. Portanto, mas de qualquer maneira, acima de tudo, receber os nossos convidados como ninguém. Portanto, sabe o que fazer perfeitamente. E, portanto, ser Living Tours é mesmo isto. É estarmos cá prontos para receber os nossos convidados e continuam ligados. Vamos ter aqui outras stars. Um até já.